Tudo bem com você? No Evangelho de hoje, que é uma continuação do Evangelho de ontem, e ontem eu até falei sobre um pedaço desse Evangelho de hoje. É o Evangelho que Jesus fala sobre como nós devemos orar, como nós devemos pedir. Ele vai dizer que aquele que bater a porta, ele será aberto. Ele vai dizer que pedi e recebereis. Ele ainda vai comparar. Se algum de nós formos algum amigo pedindo pão, porque chegou outro amigo e nós não temos nada, mesmo que por importunação ele vai nos dar, porque a gente está importunando ele. Ele vai fazer várias comparações. Vai dizer sobre nós como pais que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina um Pai Celestial que é Deus. O que ele poderá nos dar? Ele pode nos dar tudo. Agora depende de mim e de você e daquilo que nós pedimos. Nós precisamos ter clareza daquilo que nós estamos pedindo para Deus e para quê? Porque Deus pode nos dar. Mas aí está um segredo. Deus não dá nada para a gente que não vai construir ou edificar a sua vida, a sua casa, a vida de outro. Então, se for algo muito egoísta o seu pedido, com certeza Deus não vai lhe dar. Se for algo que vai fazer você perder a sua salvação, com certeza Deus não vai lhe dar. Deus vai lhe fornecer ferramentas para que a sua vida melhore, para que o seu relacionamento com Ele melhore ainda mais. Então, quando você orar, aprenda a orar. E mesmo que você queira algo que você deseja muito, que você enche o saco de Deus pedindo, cuidado, porque Deus pode lhe dar. Depende da nossa oração. Depende da fé que nós temos no coração. Eu tentava buscar um exemplo sobre isso, e é justamente uma questão de crédito. É questão de acreditar. Não de crédito só de quanto você tem de valor, mas de quanto você tem depositado de fé no seu coração. Quando você faz uma compra na internet, você passa o seu cartão de crédito. Se você não tiver saldo, se você não tiver acreditação, você não consegue comprar. Assim é com a nossa fé e com os nossos pedidos. Se você tem depositado fé em Deus, se você tem vivido momentos com Ele, que lhe dão crédito, aquilo que você pedir, Ele vai colocar diante de você, vai contribuir para o seu crescimento. Mas se não for para o seu crescimento, pode esquecer, Deus não vai conceder. Um bom fim de semana que já está chegando. Até amanhã. Deus te abençoe. Tudo bom. E aí Amém.